Fala galera, tudo bom com vocês? Espero muito que seja. No vídeo de hoje eu trago uma edição legal Todas as edições aqui que eu trago legal, todas são legais Então, enfim, eu trago uma edição muito legal pra vocês fazerem que é fumaça colorida Pra caso que você que fuma ou então, não sei, você quer fazer alguma montagem, alguma edição, sei lá, alguma coisa E deixar ela colorida, ficar bem tumblr na sua foto, fumaça colorida tumblr Então se você quer aprender como fazer isso, né, porque fica muito legal, eu te garanto É só você continuar assistindo esse vídeo e roda a vinheta Bom, depois de já estarmos com o aplicativo PicsArt aberto Vamos estar aqui no marzinho, vamos ir editar pra adicionar a foto que nós queremos Para essa edição, eu escolhi essa daqui, né, porque foi o que eu achei Enfim, nós vamos... tá aqui essa barrinha de configurações aqui, gente Aí a gente vem aqui em desenhar Aí você, quando você clicar aqui, ó, desenhar, vai ter duas coisinhas aqui Desenhar e cor, você vem e você clica em desenhar Bom, agora você vai fazer o quê? Você vai vir aqui no pincelzinho No caso, gente, tava... você quando você chegar vai tá nesse Provavelmente vai tá assim, não sei Mas enfim, eu vou vir nesse daqui, ó A gente clica nesse daqui Aumentamos um pouco a opacidade Assim, não deixando feio não, tá bom? Deixa mais ou menos aqui, ó 61 por aí É, mais ou menos isso 70 por aí nessa faixa E o tamanho também aumenta um pouco pra não ficar até que apagando e tal Apagando muito E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente pintar Vamos procurar uma cor No caso, você pega a cor que você quer Vou pegar primeiro esse azul Você pode pintar... você pode fazer fumaça colorida Como você pode pintar toda da mesma cor E você pode sair pintando de várias cores O que eu vou fazer é pintando de várias cores Bom, gente O que é que a gente vai fazer, hein? Fazer meio que uma repartitura Uma repartitura, se essa palavra existe Repartitura Uma repartição Repartitura, ó Nova palavra que eu inventei, então Coloca aí, repartitura Enfim, você... Você faz meio que, sei lá Uma coisa, um limite Pra que você pinte, sabe? Gente, eu indico a vocês abaixarem a opacidade Aqui, ó Clicar nessas camadas aqui, ó E abaixar um pouco a opacidade Porque o que acontece Quando você tá pintando com a opacidade no máximo Você pode dizer Ah, ela tá feia Não, eu vou fazer mais não Você vai fazer isso não E a capacidade de desistir De acabar, de concluir Esse negócio Mas o que você pode fazer? Você pode abaixar bem muito a opacidade Muito, muito assim não Só pra que você veja Que tá melhor Não é? Meio que fazer um efeito Ah, tá melhor, tá melhor Aí você também Você com a opacidade baixa Você pode ver se você passou Tá vendo como aqui eu passei Melhora muito a situação aí De você abaixar a opacidade Então você vai pintando, gente Pintando Fazendo isso Ó, tá vendo? E simplesmente Você vai pintando Caso você erre Você vem aqui na borrachinha E apaga Onde você errou E também, gente Você vai trocando de cor Caso você queira Como eu disse logo lá No começo Quando eu comecei a pintar Você vai trocando de cor Mas eu vou pintar só de uma cor Eu vou trocar de cor Porque como é colorida, né? Fumaça colorida Mas se você quer pintar só de uma cor Aí ali foi o azul Ficou parecendo o lilás Mas aí a gente vai baixar Aumentar um pouco a opacidade Agora você vai aqui no rosa Você vai escolhendo a cor que você quer Pra sua fumaça Tá bom, gente? Vai repartindo Fazendo a repartitura Não sei se essa palavra existe Mas E vai pintando Vai pintando, ó, gente E vai trocando Vai pintando E vai trocando É De cor Caso você Como eu disse, né? Vai trocando de cor Opa Agora eu vou usar aqui E eu vou colocar aqui Um verde Abaixar aqui Eu vou botar um verde aqui Caso vai ser daqui pra cá Um verde Tá vendo, gente? É bem fácil de fazer Essas fumaças assim Coloridas Eu vou aumentar até aqui, ó Caso erre Como eu disse Sai apagando Sai apagando Problema nenhum Agora eu vou pegar aqui O amarelo Pegar aqui o amarelo Cadê o amarelo aqui? E vou pintar Essa parte Aqui, ó, gente Você Como eu disse Errou Depois a gente Depois a gente apaga Problema nenhum Sem problemas Eu vou aqui, ó Sai apagar Opa Desculpa Sai apagar bem De leve E aqui E aqui Vou fazer outras cores Nesse daqui Eu vou Não sei Eu posso colocar só de uma coisa Eu também posso ir lá Vai fazendo rabisco Por exemplo Pego esse tom de azul aqui E faço Opa Opa Voltando aqui E faço isso, ó Pode ser Esse tom de azul Pra pintar aqui Aí agora Eu pego Deixa eu ver Um lilás Pra pintar por aqui Por dentro E Por aqui Mais ou menos Assim E agora Eu poderia pegar, né Um vermelho E passar Por aqui Gente, ficou Assim Mas aqui não é O total Que não é o final Né Porque é que você diz Ah Mas tá na cara Que foi pintado Isso é verdade Peraí que eu vou vir aqui Ó, gente Pra Passar Opa Pra passar O que É Aqui Essa cor aqui Opa Não sei o que tá acontecendo Enfim Vai ficar assim mesmo Deixa pra lá É Agora o que nós vamos fazer Nós vamos vir aqui No sobrepor E você aumenta A opacidade Daí isso depende muito Da sua foto É Caso você não queira Você é Simplesmente Que deixa aqui no normal E abaixa a opacidade Pra isso daqui E vai ficar Assim Bom, gente Você pode dizer Ah, mas isso tá muito falso Realmente Então você só vai indo Apagando O que não der O que não Foi E ficou assim Bom, gente Você pode vir aqui Vim em efeito Você tem que vir aqui No caso, né E colocar Meio que Um tom Que Sei lá Disfarce mais um pouco Tipo esse daqui Ó Ele disfarça Esse Orton Orton A quantidade É o máximo No caso aqui Você deixa mais ou menos Por aqui E você pode Apagar também Tá bom, gente Isso daqui Caso você não queira Apagar a pele Pra não ficar muito Só pode passar mais A fumaça Como se tivesse Até uma claridade E aqui A desfoque No caso Deixar aqui Esse desfoque Aqui assim Pronto Aí fica mais ou menos Assim, ó Gente Aqui eu fiz bem Na pressa Porque eu tô gravando o vídeo Não é só pra ensinar pra vocês Mas aí vocês capricham Bem Bem muito Enfim, gente Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Eu espero Bastante que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Pois é fundamental Se inscrevam no canal Caso vocês ainda Não forem inscritos Caso a gente só tenha Aparecido por aqui Tenha aparecido, sei lá Pigsar A arte de seu Pigsar Já apareceu Enfim É Só se inscrever no canal As notificações Pra ter vídeo meu Toda semana Três vezes por semana Toda Segundas Quartas E sábados E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau